Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família e esteja também no seu lar. O tema dessa semana foi Descanso, Relacionamentos e Cura. Então, se você quer continuar acompanhando, se você ainda não faz parte dessa igreja virtual, desse grupo de adoradores, eu quero convidar você a nos seguir nas redes sociais e vem, estude comigo. O verso principal da semana nos disse Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45, 5. São as palavras de José para os seus irmãos. O tema Descanso, Relacionamentos e Cura. Ao longo da lição dessa semana, nós vimos como o perdão nos liberta do veneno da amargura e nos transforma. Ele nos liberta da escravidão do ressentimento. O coração de José se encheu de perdão antes mesmo que os seus irmãos pudessem pedir que os perdoassem. Pois, sabia que Deus tinha um propósito primordial para a vida deles. Os irmãos sofreram com a culpa de suas ações durante anos. Viveram atormentados pela memória daquele último olhar persistente no rosto do irmão enquanto era levado para a escravidão. Assim como José precisava perdoar, eles precisavam de perdão, que produz a cura em relacionamentos rompidos. Sabe, José e Jesus compartilhavam semelhanças impressionantes. Perceba, ambos foram traídos por pessoas próximas a eles, condenados injustamente e acusados falsamente. Os dois sofreram as consequências de calúnias levantadas contra eles. Ambos perdoaram e foram exaltados por Deus. Pendurado na cruz com cravos nas mãos e nos pés, e o sangue a fluir de cada um dos seus membros, Jesus clamou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso está em Lucas 23, 34. Podemos perdoar os outros porque Jesus nos perdoou. Esse é o tema da lição que estudamos essa semana. O perdão é uma atitude de graça para com aqueles que cometeram injustiça contra nós. Isso não justifica seu comportamento pecaminoso. Isso nos libera da condenação, sabe, os tratar com bondade, apesar do que fizeram contra nós. O perdão genuíno não espera que o ofensor peça perdão. A pessoa que perdoa de modo genuíno escolhe perdoar a pessoa quando ela não merece. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nos alcança quando nós não merecemos. Quando encontrou seus irmãos, após cerca de 20 anos de separação, a atitude de José para com eles foi de perdão antes mesmo de pedirem. Pedirem por isso, pelo perdão. Jacó os havia enviado ao Egito por causa da grande fome na terra. Ele tinha ouvido falar que havia suprimentos de comida disponíveis. Como José supervisionava o abastecimento de alimentos, as pessoas tinham que reportar a ele para comprar os grãos. Os irmãos de José se comunicavam com ele por meio de um intérprete e não reconheceram, pois ele tinha envelhecido significativamente desde a última vez em que o haviam visto e estava vestido como um egípcio. José imediatamente os reconheceu. Depois de testá-los com algumas perguntas sobre seus antecedentes e sobre a sua família, sentiu que o pesar que eles sentiam sobre o que fizeram foi genuíno. Por fim, convencido de sua sinceridade, José desabou e chorou incontrolavelmente na presença deles. Gênesis 45, verso 2, declara E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. Seu amor por ele superou qualquer ressentimento em relação ao mal que haviam feito a ele décadas antes. O perdão estava em seu coração o tempo todo, pois o amor perdoa. Depois que revelou quem era, seus irmãos ficaram com medo de que ele pudesse vingar, agora que estava em uma posição de poder considerável. José viu o quadro mais amplo. Ele estendeu o propósito divino mais elevado e respondeu às preocupações deles com a seguinte afirmação. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45, 5. O diabo espera destruir o propósito de Deus para a sua vida, como fez com José. Mas Deus interveio milagrosamente, mesmo por meio das ações pecaminosas e traiçoeiras dos irmãos de José. Deus cumpriu seus propósitos. No fim da vida, José novamente assegurou à sua família que não tinha nenhum ressentimento contra eles, pois ele disse, O incrível sobre a graça divina é que onde o pecado aumenta, a graça aumenta muito mais. O mal pode nos ferir, mas Deus nos cura. O pai cuida das nossas feridas, cura nosso coração e restaura-nos a sua própria imagem. O diabo não pode destruir o propósito divino para uma vida consagrada a Deus. Isso não justifica de forma alguma um comportamento abusivo, o qual é terrível aos olhos de Deus. Você deve se lembrar de que em Mateus 25, 40 e 45, Jesus fala sobre os marginalizados, sobre os desfavorecidos e sobre os pobres. Maltratar qualquer um dos filhos de Deus é maltratar o próprio Cristo. Portanto, Jesus disse, Em verdade, lhes digo que sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Mateus 25, 40. A incapacidade de perdoar aqueles que nos ofendem limita o nosso processo de cura. Se José não tivesse perdoado seus irmãos, um espírito de amargura teria se espalhado em seu relacionamento com os outros e o impedido de cumprir o propósito divino para a sua vida. Lembre-se da pergunta que Pedro fez a Jesus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu devo lhe perdoar? Mateus 18, 21. Uma escola de pensamento rabínico ensinava que se deve ter misericórdia e perdoar até seis vezes. Após a sexta ofensa, a justiça era devida. Pensando que agradaria ao mestre, Pedro perguntou se perdoar até sete vezes era o suficiente. Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Mateus 18, 22. Setenta vezes sete é quatrocentos e noventa. O que Jesus estava dizendo é simplesmente isso. Preste atenção. Eu sofri muito com Israel, mesmo em sua apostasia e rebelião por quatrocentos e noventa anos. Pedro, minha misericórdia é ilimitada. Meu perdão está sempre presente. Meu amor nunca se esgode. Sabe, Efésios capítulo 4, verso 32, é a base de todo perdão genuíno, que diz, Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros como Deus em Cristo perdoou vocês. Preste atenção. Perdoamos os outros porque Cristo nos perdoou. Seu perdão é a base do nosso perdão. Lembre-se da oração no Golgotha. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, verso 34. Se Cristo pôde perdoar seus inimigos que não mereciam, podemos perdoar as pessoas quando não merecem. Se Ele pôde perdoar aqueles que lhe causaram tanta dor, podemos, por sua graça, perdoar quem nos causa dor. A seguir estão três maravilhosas histórias reais sobre perdão. Sabe, preste atenção. A primeira história é sobre uma família adventista ativa na igreja e bem conhecida na comunidade. A filha saiu de casa porque achava que a religião era entediante. Para saciar sua sede de prazer, ela divertia-se com o seu namorado. Viciou-se em cigarro, bebida e passava grande parte do tempo nas boatas da cidade. Incapaz de preencher o vazio interior, ela finalmente voltou a se ligar aos pais. Mamãe, papai, quero voltar para casa. Ela os havia envergonhado muito. Eles poderiam aceitá-la, perdoá-la e recebê-la de volta? À luz da cruz. Eles a acolheram em sua casa. Hoje, ela está crescendo em graça. Um rapaz, filho de um pastor, envolveu-se com drogas quando era adolescente. Acabou abandonando a escola e viveu uma vida sem propósito. Seus pais nunca deixaram de orar por ele, amá-lo, perdoá-lo. À luz da cruz, o acolheram em casa. Hoje, ele é um pastor. Uma jovem havia tropeçado moralmente no fim de uma semana de um acampal juvenil. Sentia-se culpada e envergonhada. Seria expulsa da comunidade ou perdoada? A liderança da igreja estendeu a mão em amor. O perdão frequentemente restaura relacionamentos, mas nem sempre. Há situações em que a relação está tão destruída que, embora o perdão promova a cura da pessoa ferida, o convívio não pode ser restabelecido. O perdão é a base de todos os relacionamentos humanos. O perdão é um atributo de Cristo que flui do Calvário e é essencial em todo relacionamento. É fundamental para a convivência positiva entre marido e esposa, filhos e pais, membros da igreja e colegas de trabalho. Se você não consegue perdoar, terá conflitos contínuos nos relacionamentos humanos, porque, inevitavelmente, um dia alguém vai ofendê-lo. Se guardar rancor, se está ressentido, se nutre amargura, seus relacionamentos vão se estragar. Pessoas ressentidas e implacáveis destilam venenos nos outros. Pessoas perdoadas e perdoadoras são uma influência positiva onde quer que vão. A atmosfera ao redor deles é de paz. Então, todos se sentem em paz em sua presença. Experimentaram um amor além da medida na cruz para que possam amar as pessoas ao seu redor. O perdão flui da morte no Calvário, naquela sexta-feira em que Jesus foi pendurado na cruz, a compaixão na cruz, a graça no Gólgota, na cruz o perdão triunfa sobre o medo, o amor triunfa sobre o ódio, a reconciliação triunfa sobre o ressentimento e a graça derrota a culpa. Eu quero trazer esse resumo aplicando a nossa vida hoje. Existem dois tipos de culpa, a culpa moral e a culpa psicológica. A culpa moral é a culpa que experimentamos porque pecamos contra Deus e ferimos outras pessoas. Quando confessamos nosso pecado ao Senhor, somos perdoados. Sua palavra declara, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9 O perdão é nosso instantaneamente quando confessamos nossos pecados. O perdão é escrito ao lado do nosso nome, no livro de registro no céu. Por que, às vezes, nos sentimos culpados depois de confessar os pecados? Uma das razões é que Satanás não quer que experimentemos a alegria do perdão. Também pode haver outro motivo. Nossa culpa moral vai quando confessamos nossos pecados, mas a culpa psicológica pode permanecer. O apóstolo Paulo orou por uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos, capítulo 24, verso 16 Quando Deus nos perdoa e experimentamos sua graça, desejamos fazer tudo o que é possível para restaurar relacionamentos desfeitos. Às vezes, isso significa estender a mão às pessoas a quem magoamos e pedir perdão. Pode ser um telefonema, uma carta ou uma mensagem de texto para iniciar a conversa. Há alguém que você ofendeu intimamente? Existe um relacionamento rompido que precisa ser recuperado? Há alguém que o magoou e que você precisa perdoar? Se você ofendeu ou magoou alguém, por que não pedir a Deus que o ajude a saber como reparar esse vínculo? Ore sobre algo muito específico que precisa ser feito para restaurar o relacionamento. Se alguém o magoou profundamente, peça a Deus que lhe dê a graça de perdoar essa pessoa. Se precisa pedir perdão ou precisa perdoar, você verá que a graça divina é suficiente. E o meu desejo é que Deus abençoe você e que o estudo da lição da Escola Sabatina possa ser uma forma de Deus nos alcançar, nos perdoar e nos curar das nossas doenças físicas e espirituais. Eu posso orar por você? Feche seus olhos e vamos orar. Bom Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essas palavras de conforto e consolo. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida feliz e que o Senhor tire esse veneno, essa amargura, essa tristeza de coração que existe nos Teus filhos. Ajuda-nos a viver pela Tua graça a fazer aquilo que somos incapazes de fazer sozinhos, porque muitas vezes a ofensa se torna muito grande e ajuda-nos a entender que a Tua graça cobre todas as ofensas. Pai amado, alcance esse amigo e essa amiga. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Muito bem, nosso próximo encontro é semana que vem, então não se esqueça de compartilhar o link nas suas redes e semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Que Deus te abençoe. Até lá. Legenda Adriana Zanotto